Aleluia Aleluia Deo nao Eu te estou Do tá emítuo E por isso teo E o dia Boas e me de jovens Simpanas Dando No outro Boa gente Eu te estou Eu te estou Eu te estou Eu te estou Aleluia, Aleluia, já nasceu o Salvador. 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 O Senhor está convosco, Ele está no meio de nós. Aleluia, Aleluia, já nasceu o Salvador. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, já nasceu o Salvador. Aleluia, Aleluia, já nasceu o Salvador. Aleluia, Aleluia. 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 Deus envia o Seu Filho, Jesus Cristo, Salvador. Deus envia o Seu Filho, Jesus Cristo, Salvador. Aleluia, aleluia, aí nasceu o Salvador. Aleluia, aleluia, adorai o Cristo.